Transcrição e Legendas Pedro Negri A partir de agora conosco aqui no Esporte Interativo na Band Seja bem-vindo, você está no Esporte Interativo Rola a bola para os primeiros 45 minutos de jogo Ao vivo para vocês as emoções O maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta E aí fez a falta Tome ele contra o ataque, vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional Vem o desarme lá atrás Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço Sabe muito, né? Sabe muito Jogada é boa Trabalha a bola Fez bem o corte E aí fez a falta E agora o momento é de perigo, hein? Ao vivo para vocês as emoções O maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta O torcedor vem junto com o time Organiza o campo defensivo A chance agora A chance agora Confira isso e muito mais Confira muito mais em www.shopping23.com.br Agora você tem onde comprar A torcida vem junto com o time Vem para se livrar do marcador Tem espaço para trabalhar Dominou Toque de cabeça Quem é que chega? A gente vai para um rápido intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo Agora, muito mais emoção Rola a bola Vamos para os 45 minutos decisivos de jogo Que grande jogo, hein? Que grande jogo Ao vivo para vocês as emoções Do maior futebol do mundo O melhor futebol do planeta E você está afim de ganhar um Playstation 2 No nosso plano de fidelidade? Usando o 21 da Embratel É muito fácil acumular pontos E trocar por prêmios incríveis Cadastre os seus telefones Agora mesmo no site do Sport Interativo Depois, quanto mais ligações com o 21 você fizer Mais rápido você vai trocar o seu Playstation 2 Tenta se livrar do marcador Vai, Venta! Vai, Vinda! Vai, Venta! Venta, vai, Venta! Um golaço impressionante, vale a pena, a gente vai de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Atrativa esse gol. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! E interessante, né? Que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se rebezando bastante no domínio territorial da partida. Organiza o campo defensivo aqui. Lançamento na frente. Está aí o empregamento marcado. 30 minutos passamos nesse primeiro tempo. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. A chance agora. Fez bem o tiro em cima da marcação. Que grande lance! Trabalha a bola. E aí fez a falta. Protege bem a bola. Agora a bola no ataque. Jogada é boa. Ficou no chão, pediu o pênalti e o ator marcou! Que grande jogo, hein? Que grande jogo! Ah, mas vai ficar, vai ficar barato. Temporizou. Vai ficar barato esse cartão amarelo, hein? A chance agora. Bolaço! Quando ele joga é sinônimo de gol, é sinônimo de movimentação, é sinônimo de dar opção para quem dá o passo. E está aí. Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente e a partir de sua defesa o time está conseguindo ter tranquilidade para tentar... Aqui você não perde nada. Que show! Que show! O esporte interativo na banda e trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. O esporte interativo na banda e trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. O esporte interativo na banda e trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. O esporte interativo na banda e trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. O esporte interativo na banda e trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. O esporte interativo na banda e trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. O esporte interativo na banda e trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você.